Romana, deixa eu ir Romana, eu vou soar Romana, deixa eu ir Para acertar o carregor Romana, deixa eu ir Romana, eu vou soar Romana, deixa eu ir Para acertar o carregor Eu vou cantando Com uma aliança no dedo Eu aqui só tenho medo Do mestre Zé Maria Mariazinha, bota flores na janela Pensando em um vestido branco Véu e flores na capela humana Deixa eu ir Romana, eu vou soar Romana, deixa eu ir Para acertar o carregor Romana, deixa eu ir Romana, eu vou soar Romana, deixa eu ir Para acertar o carregor Eu vou cantando com uma aliança no dedo Eu aqui só tenho medo Do mestre Zé Maria Mariazinha, bota flores na janela Mariazinha, bota flores na janela Pensando em um vestido branco Véu e flores na capela Romana, deixa eu ir Romana, eu vou soar Romana, deixa eu ir Para acertar o carregor Romana, deixa eu ir Romana, eu vou soar Romana, deixa eu ir Para acertar o carregor Romana, eu vou soar 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 Romana, deixo ir para o sertão do Caicó Amém